Lá vem eles, olha aí rapaziada, olha aí rapaziada, meu deus Salve salve garotada, beleza aí com vocês, sejam bem vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Boss No vídeo de hoje vamos estar fazendo mais um desafio Mas antes de começar o desafio, não esquece de deixar aquele like aí Deixe aquele like agora mesmo no começo do vídeo para você não poder esquecer E dar aquele apoio ao canal Big Boss aqui pessoal E caso seja novo e quer mais vídeos de Slay the Tubbs, Free Fire, Roblox e outros jogos Não esquece de se inscrever e atinar o sininho de notificação aí do canal O que a gente vai estar fazendo hoje aqui? A gente vai estar enfrentando então o Sargento Millers, Ron e Ron infectado Eu sei que ele não é o Ron infectado, mas a gente vai chamar ele assim Até porque todo mundo quer que ele seja o Ron infectado Não importa se diretor ou não, diz que não é Se quisesse que não fosse, se quisesse que ninguém confundisse com o outro Não tivesse feito do mesmo jeito, ainda mais com a motosserra na mão Que foi assim que todo mundo sabe o que aconteceu na campanha principal Belezinha? Show de bola? Então bora pra cá Então rapaziada, aqui é o seguinte A gente vai estar enfrentando eles nesses vídeos E eu vou dar spawn aqui Deixa eu ver onde é que eu vou nascer Nossa, tá muito longe, pera aí Vocês quando saem muito longe assim Deixa eu ver se eu consigo É isso aí que eu exerco Quando você sai muito longe, às vezes Só fica spawnando o mesmo personagem Porque às vezes ele cai bem em cima de onde está os mobs Os inimigos que você colocou na tela Não sei se todo mundo sabia disso, mas isso é interessante Cara, deixa eu ver um negócio aqui que me falaram A tirava Ele ainda não carrega Me falaram que ele Me falaram que com a atualização você poderia correr Por exemplo, estou correndo e eu quero recarregar Isso não acontece Você tem que parar de correr e recarregar Beleza, ainda está do mesmo jeito Falaram também que aqui embaixo Agora você tem um total de colocar até 100 inimigos na sala Isso é bem legal, hein? Dizem que tem uma versão até pra quem é moderador Alguma coisa assim Consegue colocar até mais inimigos ainda na sala Qualquer hora eu faço uma brincadeira desse jeito Então bora lá pessoal Bora começar aqui a brincadeira Como o desafio é mais pra poder estar enfrentando eles três Eu não vou botar regra não, sabe? Vamos só enfrentar eles aqui Vou colocar minhas armas Mas eu vou botar uma regra Que é Não morrer mais do que três vezes Belezinha? Show de bola Vamos colocar essa música do Ômega O nome dessa música é Ômega Porque é onde a gente encontra eles, né? Para poder ir lá na base do satélite militar É satélite, ó É o satélite lá Beleza O satélite E é essa música que toca lá no chefe, né? Então bora deixar ela aí Então sem mais delongas Sem enrolação Já deixou aquele like Então bora pro vídeo, né? Bora lá Partiu! Ok Liberados agora Ó, o Sargento Miller já tentou atirar em mim Vou tentar atirar logo nele Eita, que pegou um míssil Mas ele morre rapidão Ele tá morrendo rapidão Que invada de bala, gente Aí, morreu Cadê o Ron? Toma, Ron Toma, Ron Eita, o Ron também morre rapidão É facinho, Ron Isso, mas parece que o infectado não vai ser muito rápido Ixi, o homem deu uma capotada ali, meu Deus Pra ver... Lucra Processo Pro 7 Ture Ture O Isso, mas parece que o que não vai ser o rapor Ture Ixi, o scrapiro Ture Ture Legenda Adriana Zanotto 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 Gosteis Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto